Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom! E você? Tô bem! Então tá ótimo! E você? Está começando... Galera Brita do canal! Aqui no meu canal? Para vocês! Laira, presta atenção! Hoje eu mandei a produção vir fazer um desafio com você! É muito difícil? Não! Não vai ser a produção, vai ser a Laira! Para de brigar! Não pode brigar nesse vídeo, hein? Agora! Ó, primeiro, vocês duas vão ter que tirar o sapato! Não é agora! Espera, espera! Parou! Mão na cabeça, mão na cintura, o pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer! Estátua! Fiquem paradas aí! Gente de casa! As duas estão parecendo duas estátuas, olha! Parece múmia! Não podem mexer! Porque o desafio... Ó, vai ser esse tapete mágico, galera! Vai ter muita coisa que vai acontecer! Eu vou usar isso daqui, ó! E eu vou jogar no tapete mágico! Aí, a cor que cair a bolinha, elas não vão poder pisar! Ah! E elas estão assim! Será que eu mando elas já se mexer, galera? Quem será que vai ganhar isso daqui? A brincadeira... Eita, vocês viram? Produção, você perdeu! Por quê? Você mexeu a mão assim, ó! Mentira, Rosa! Foi você que bateu na minha mão! Não, eu ganhei, né? Você ganhou! E você, cara? Produção, volta aqui! Mãe, volta aqui! Ó, é o seguinte agora! Uh, peraí, tá aí! Não! Volta lá! Pode tirar o chinelo, vem! Pode tirar já! Que isso? Parou! Parou! Isso, Laira! Deixa eu ver seu sapato, Laira! Olha aí! Deixou? Ah! Uau! Que lindo! Olha o meu! Nossa, produção! Que sapato feio! Que sapato feio! Que sapato fedoreto que eles churrem? Sapeto? Sapato! Olha, tem churé! Laira, você vai começar! Tá! Ó, eu quero que você fique no céu! O verde! Fique em cima do verde! Ó, vai funcionar assim, Laira! Oi! Vou jogar essa bolinha! Vamos ver onde vai cair! Peraí! Acho que é rosa! Rosa? Sim! Peraí, ó! Você quer o verde! Verde? Eu quero ver... Porque a minha cor é rosa daqui! Vamos ver! Peraí! Vamos ver, vamos ver! Caiu no meio, caiu no preto, Maris! Caiu no vermelho! No vermelho! Laira! Minha cor! Você não pode pisar no vermelho! Por quê? Você não pode porque a bolinha tá aqui, senão você vai cair! Esse é o desafio! Tá! Você tem que pular em todos, menos no vermelho! Combinado? Sim! Vamos ver, gente! Eu não faço a ver! Vai, Laira, já! Vai! Não pode pisar! Não! Ela pisou no vermelho! Já era! Perdeu! Pode sair! Agora é a produção! Você que vai pra uma olhinha? Não! Eu? É minha avó! Ai, sem graça! A gente tá no azul, né? Meu Deus! Isso! Não é azul! É verde! É verde! E, Laira? A produção tá... Lelé da cabeça, viu? Tá! Tá na minha cabeça! Tá! Vamos ver! Laranja! Laranja! Amarelo! Laranja! Amarelo é esse! Então vai, produção! Vamos ver! Ah! Laranja! É azul! Você perdeu! É azul! Laira, você não pode pisar na bolinha! Na cor que cair na bolinha! Ela vai errar de novo, eu tenho certeza! Porque eu, Solana, desastre desse desafio... Nem sabe falar! Ah, sai fora, vai! Lara, vai no céu! Vamos começar da terra agora! A terra é lá, do outro lado! Vai lá! Vamos, vamos, aí tá bom! Vamos começar daqui agora! Vamos ver, gente! Onde vai cair! Nossa! Vai! Vai no verde! Vai! Laira, não pode pisar no verde ali! Você vai errar! Tá bom? Vai! Mas ela não foi direito! Ela saiu correndo! Não pode correr, tem que pular! Vai, de novo! Vai! Tem que pular certo! Tá tudo errado o que você tá fazendo! Vai! Ah! Caramba! Parabéns! Ai, que amor! Eu quero ir de novo! Quer de novo? Eu quero! Vai mesmo, então! Vai lá! Eu vou na terra agora, que eu vou ganhar também! Vai! Vai! Parabéns, hein? Nós ganhamos, Lara! Vai! Vai, a última! Vai, já! Parabéns! Agora, produção, pega a bolinha! Vem pra cá! Agora é outro desafio! Desafio! Vem aqui, Laira! Laira fica aqui, devagar! Vem! Segura isso daqui! A produção vai ficar aqui desse lado, vai pra você! Vai, vai, vai! Você vai ter que jogar a bolinha no negócio laranja! Tá! Produção, você tem uma chance, hein? Uma chance! Vai! Ai, polícia! Derrubou, pai! Laira! Essa produção... Olha aqui, Laira! Vem aqui! Essa produção é meio chata, né? É meio chata! Ai, meu Deus! Cadê? Ai! Vai lá, Laira! Rápido! Não quero ir! Calma aí, calma aí! Laira! Você está tudo bem? Calma aí! Ela já está indo! Espera aí! Não quero ir! Espera aí! Eu já estou indo também! Vai, Laira! Não quero ir! Calma aí! Meu Deus, gente! O que foi? Eu torci meu pé, Lailissa! Levanta, levanta! Ajuda ela a levantar! Levanta o seu primeiro! Deixa eu ver! Ai, eu torci meu pé, Lailissa! Ah, não acedi! Ai, ai, ai! Doeu, sério! Eu não estou voando! Nossa, mas que estraga que deu! Onde você bateu? É que eu fui descer correndo, aí eu não vi esse degrafo, assim, ó! O pé! Nossa, e esse pé seu está preto, hein? Está preto! Laira! Sim! Você viu a cor do pé dela? É porque eu estou descalça! Nossa! Ah, mas eu estou doendo, sério, Laira! Está doendo demais! Você consegue receber esse carro, será? Eu acho que eu vou ter que ir pelo cuirão! Calma aí, Laira! Está doendo demais, né? Laira, deixa eu segurar a bolinha, você ajuda ela! Vai! Ai, eu estou! Não, pera aí! Deixa eu sair daqui para você segurar no bolinho, não! Vai, segura aí! Nossa, olha esse pé! Segura! Nossa, gente, olha isso! Vai, devagar! Vai, sei! Cuidado, hein! Ainda bem que eu estou aqui, ó! Estou com a mão assim! Eu fui correndo, não peguei na mão, não consegui correr, Laira, isso! É, então tem que tomar cuidado, hein! Sorte que eu coloquei minha mão na frente, porque senão eu ia dar de cara com a parede! Cuidado, hein, ô, seus pés pretos! Ai! Ai, está doendo muito, sério! Muito? Cuidado! Está doendo demais, meu pé! Você sabe que tem que tomar cuidado? Não tem meu dedão? Olha, Laira, vê se está roxo! Aqui, Larissa, está roxo! Estou roxo! Ficou roxo de torsão! Ficou roxo mesmo! Ficou roxo! Ai, Laira! Ai, Laira, tadinha! Cuidado! Eu vou... Pela, eu vou te ajudar, tá bom? Tá! Eu vou te ajudar! Ai, não tem gelo? Tem! Tem, a gente já vai pegar gelo pra você! Ai, está doendo demais! Lara, cadê a bolinha? Acho melhor a gente dar uma pausa! Espera aí! Espera aí! Dá aí pra mim! Mas eu não quero brincar mais! Não, produção! Fala pra ela aí, Laira, que não pode mais! Papai, não pode! Eu não quero brincar de novo! Gente, não pode! A gente vai ter que guardar aqui agora! Eu não quero brincar! Eu quero brincar sozinha! Você vai brincar sozinha? Sem a produção? Sim! Eu só fui caída! Eu também quero brincar! Ai, Laira, tadinha! Ela está machucada! Eu estou! Você está morrendo? Vem! Ixi, ela vai mancar! Não, senta lá! Eu estou mancando! Senta lá! Não, Maira! Ela não vai poder mais! Porque a tua dor não está bem! Eu vou brincar sozinha, tá bom? Fica brincando sozinha! Nossa, gente! Produção, você vai ficar... Não fica brava! Ninguém mandou! Você não segurar lá no rimão! Mas eu fui correndo em contação para pegar a bola porque eu errei! Olha, Laira, é verdade! Ela errou, né? É verdade! Ela errou! Eu vou brincar sozinha! Brincar sozinha! Eu vou lá pegar um giro! Tá bom, produção? Tá! Deu chocolate! Tchau, tchau.